Reparem então, continuando aqui né, continuando aqui, reparem que eu molho e passo, nunca fico passando dois ou três, porque ela fica muito pequenininha tá, melhor uma molhadinha e uma passadinha, certo? Ok, vamos lá, vamos lá pra galinha agora, propriamente dita né, passo o branquinho na galinha todinha. Vamos ver então. Então, essa parte da galinha gente, ela é branquinha, ela é mais branquinha do que a outra parte. Então, eu vou passar todo o branquinho nela. Por isso que eu passei aquela sombrinha ali embaixo tá, porque se eu passar, não passar aquela sombra ali embaixo, de alguma corzinha, aí não vai dar o contraste. Tem que ter cuidado pessoal, muito cuidado, porque eu não posso pintar por cima do olhinho dela e o olhinho, se ficar estranho, você estraga o pano, tá? Tem que cuidar bastante aqui, pra não cobrir o olhinho da galinha. O que que eu vou fazer aqui também? Também vou fazer uma sombrinha embaixo da crista dela. Não, não é crista, isso aqui é... Ah, não lembro o nome disso. Enfim... Não tenho galinha em casa ainda, mas vou ter. Tá, passo um pouquinho pra fazer a sombrinha, fazer um esfumadinho e aí eu completo com o branquinho. Se eu quiser fazer uma galinha rosadinha, tá? Eu posso fazer a galinha minha, né? Eu faço o que eu quero nela, então eu posso fazer uma bochechinha ali nela também. Um pouquinho vermelhinha. É um pouquinho, tá? É só uma sujeirinha de vermelho. Tá bom? Vocês notam que tem ainda um pouquinho de buraquinho aqui? Então eu tenho que terminar de passar, vou esfumaçando. Eu gosto de fazer com o pincel arredondadinho assim, que cobre mais fácil o que eu tô fazendo. Certo? Então olha só. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo direitinho. Aham. Beleza. Acho que tá dando pra ver bem direitinho a nossa galinha. Eu gosto muito de galinhas, bichinhos, porque como eu moro no sítio, eu gosto de bichinhos, né? Vamos pra crista da galinha agora? Vamos lá. Vermelho. Eu posso passar o vermelho no meio. E posso passar um pouquinho do púrpura ao redor, tá? Que vai dar uns dois tonzinhos, não vai ficar aquela cor tão purinha, olha. Já fica bonitinho, né? Cuida pra não sujar o branco que você fez. Cuida bastante. Sempre com a tinta pro lado de fora. Eu vou ficar repetindo, tá? Um lado com e um lado sem. E aí eu posso até deixar um pouquinho de tinta ali. Ok? Viram que a cabeça ali ficou meio quadrada? Posso avumar, só que ali eu tenho que limpar muito meu pincel, porque senão vai borrar. Tá bom? Então eu pego um pouquinho de tinta. E venho trazendo bem fortinho aqui, ó. Não posso ficar passando e passando de novo, porque fica feio. Vou borrar de vermelho, tá bom? Olha, tá vendo? Quanto mais eu ficar passando ali, mais borrado vai ficar. Depois eu posso cobrir ainda com um pouquinho, depois quando tiver quase seco. Aqui embaixo... Esse negócio que eu não sei o nome, tá? Mas eu vou pedir pra minha mãe e vou saber o que que é o nome desse... Dessa coisa que a galinha tem aqui embaixo. Acho que é berbela. Não sei. Olha só. Certo? Agora eu vou lá... Nas perninhas dela e eu vou pintar... Eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito no começo, mas eu não fiz. Mas tudo bem, eu posso fazer agora. Mas antes de pintar os pezinhos dela, eu tenho que fazer a graminha. A graminha eu comecei com verdinho maçã. Ó. Estão reparando que o meu pano tem uns vinquinhos aqui? Isso aqui é falta de cola. Falta da cola permanente na tabuinha. Isso aqui dificulta a vida da gente. Sabia?